Boa noite. Estou acompanhando nessa noite aqui o nosso candidato em Porto Alegre, candidato a prefeito Raul Ponte. O Raul tem uma experiência muito grande de vida e é um candidato importantíssimo que esteja no segundo turno. Quero pedir que vocês acompanhem as propostas do Raul agora, no debate que vai acontecer no Canal 12, na RBS TV. Assim como acompanhem em São Paulo o Fernando Haddad, no Ceará, acompanhem o Luiziane Lins, na Bahia, em Salvador, acompanhem Alice em Portugal, no Rio de Janeiro acompanhem Jandira Fegari, acompanhem Reginaldo Lopes em Belo Horizonte e vamos por todo esse Brasil espalhar dignidade, democracia e direitos. Nós estamos muito felizes de chegar até aqui com as propostas do Raul. Eu estou ao lado da Silvana, que é a nossa candidata vice, e vou pedir para ela dar uma mensagem para a gente, para as pessoas em Porto Alegre que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui dando todo o apoio para o nosso querido companheiro Raul Ponte, um grande gestor que já foi um excelente prefeito aqui em Porto Alegre. E nós temos a certeza que a nossa coligação Porto Alegre Democrática tem tudo para colocar de novo Porto Alegre no rumo da democracia, da solidariedade, do respeito às pessoas, aos servidores e servidoras públicos. E quero dizer que com certeza hoje vai ser um debate muito importante e quero chamar todo mundo para o dia 2 de outubro. Vota Raul, vota Silvana, vota 13. Muito bem, Silvana. A Silvana tem uma experiência muito legal de vida e de trabalho. Ela é professora na rede municipal de Porto Alegre. Atua desde muito tempo no sindicato também, junto aos professores, aos educadores. Tem uma visão pedagógica. Porto Alegre é uma mulher feminista, é da luta LGBT, da religiosidade de matriz africana. E eu tenho um grande orgulho de tê-la nessa chapa, a vice-prefeita, porque ela representa uma cidade com diversidade, que é o que a gente sonha para o Porto Alegre. Porto Alegre tem ficado muito violenta. Porto Alegre deixou de ter nos bairros e vilas uma política de descentralização da cultura. Nós paramos de ter iniciativas do esporte, nós paramos de ter iniciativas de valorização das creches comunitárias e dos movimentos sociais. Os conselhos municipais estão muito parados. O Raul Ponte tem uma visão de cidade muito integrada e sistêmica. E eu estou de coração aqui participando ao lado do Raul, acompanhando o Raul e a Silvana nessa noite aqui no debate, porque eu acredito que o Raul indo para o segundo turno é uma resposta para muitas coisas. Em primeiro lugar, para a própria cidade de Porto Alegre. Mas eu também quero dizer para vocês que é uma resposta para o Brasil, assim como a Dádia em São Paulo ou a Jandira no Rio. Eu acredito que nós estamos em um debate nacional da maior importância. Os golpistas não podem vencer. Olha o que eles estão fazendo com o ensino médio agora. Com uma medida provisória, mudam toda a estratégia de educação brasileira, sem consultar os educadores, sem consultar a sociedade, sem consultar os alunos. Os alunos que se mobilizaram, muitos secundaristas, ocuparam escolas e foram para as ruas este ano. E eles pegam e mudam o ensino médio e tiram totalmente a dimensão humanista. O golpe é sempre um golpe contra a juventude. Um golpe nunca tolera jovens. Nunca tolera a diversidade. É sempre uma visão homogênea do mundo. Uma visão de que, não de igualdade entre as pessoas, de igualdade de direitos, mas de diminuir a diversidade entre os seres humanos, de não reconhecimento. Por isso, quando você votar no domingo, quando tu votares no domingo, escolha o Raul Ponte em Porto Alegre. Escolha o Pepe Vargas aí em Caxias. Escolha o Valdecin em Santa Maria. Escolha os nossos candidatos e candidatas em todo o Brasil. Escolha a Miriam Marrone em Pelotas. Mas veja, escolha também votar contra o golpe. Até porque transformaram essa eleição num espetáculo de perseguições. Fomentaram tanto ódio que agora as próprias mortes estão aí. Atentados, pessoas perseguidas. Nós temos notícia todos os dias de um tipo de violência política que foi se agravando enormemente no país nestas eleições. E a intolerância que foi fomentada tem a ver também com o simulacro de justiça. Às vezes com os setores do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, sabe, do ataque à política, da judicialização da política. É preciso fazer uma reforma política no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é preciso que o eleitor e a eleitora sejam livres para decidir. Decidir sem intervenção. Decidir sem interferência. Nós conseguimos, de alguma forma, nessas eleições, tirar a questão do financiamento privado. Nós conseguimos uma grande vitória. Ainda assim, os recursos são diferentes, são díspares. Mas há uma interferência hoje judicial, policial, um policiamento do processo eleitoral, uma perseguição da política. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que continuar lutando para que na democracia tenha valor mesmo o voto do eleitor. Por isso é Raul Pontes, prefeito aqui em Porto Alegre. Deixa eu ver se o Miguel Rossiato pode falar com a gente aqui. Tu pode falar aqui que a gente... Botei um ao vivo aqui para nós, para as nossas redes. Nosso ministro legítimo do governo Dilma. Não dos golpistas. Os golpistas não são ministros. Gente, muito boa noite. Rosário, boa noite. Silvana, que está aqui conosco. Há uma expectativa muito grande, positiva com o nosso companheiro Raul Pontes nesse debate e com a campanha nesse domingo. Estamos muito animados e cresce na opinião pública de Porto Alegre. Na nossa militância, um trabalho muito forte para colocar o Raul no segundo turno e disputarmos e ganharmos a grande vitória popular de Porto Alegre nesse segundo turno. Uma Porto Alegre que volta a ser a cidade da democracia, a cidade alegre que sempre foi, a cidade que acolhe, a cidade que respeita o seu povo. E a cidade que, de alguma forma, por tudo isso ilumina o nosso Estado. E vai também aqui, Rosário, tu que anda pelo Estado, nos encontramos tantas vezes pelo Estado do Rio Grande, esta mensagem de muito apoio a toda a nossa militância, que disputa, disputa com muita garra, com muita vontade, com muita dignidade, com as nossas bandeiras, as nossas propostas, que as cidades melhoram no Estado. Portanto, de agora até domingo, é muita dedicação, é avançarmos, fazermos das cidades gaúchas, cidades democráticas, cidades da participação popular, cidades que sejam acolhedoras para todos nós, com democracia e com direitos sociais. Neste momento, o povo gaúcho resiste ao desmando do PMDB de Sartori, que, mais uma vez, não paga salário. O governador Sartori vai fazer dois anos de governo e não é capaz de pagar salários de professoras e professores e brigadianos em dia. Desmonta a escola pública, desmonta a segurança pública, agride o povo gaúcho. Esse é o trabalho do PMDB e é isso que o PMDB tem a oferecer, junto com o PSDB. O PSDB que tem essa obsessão de atacar os direitos dos trabalhadores, atacar aposentados e pensionistas, os direitos previdenciários e rasgar a CLT. Esta turma, PMDB, PSDB, que busca enganar o nosso povo nessas eleições, prometendo e prometendo de tudo, são os mesmos que estão lá em Brasília, votando contra os investimentos para as nossas cidades, reduzindo os recursos para Porto Alegre e para todos os nossos municípios e buscando agredir os direitos dos trabalhadores. Vamos lá, vamos trabalhar muito, com muita dedicação, com muita energia, bandeiras erguidas e construir as grandes vitórias populares aqui no Rio Grande do Sul. Grande abraço para vocês. Rosário, super beijo. Eu fiquei super feliz. Aqui, gente, Silvana falou, Miguel falou e nós estamos aqui acompanhando o Raul Ponte. Então, daqui a pouquinho, acompanhe, você vai ver, tu vai ver como o Raul Ponte vai ser muito superior neste debate aos demais candidatos. A gente respeita todos, mas a gente conhece a experiência e a vida do Raul, desde a luta contra a ditadura, desde tudo. Então, realmente, nós estamos muito empolgados com a caminhada que o Raul está fazendo nessas eleições. E volto a dizer, em São Paulo é o Haddad e no Rio de Janeiro é Jandira. É Jandira, é Jandira, no Rio, é verdade, em São Paulo. No Ceará. No Ceará. Luiziane, no Ceará. Vamos lá, lá no Ceará. E Alice, em Portugal. Margarida, em Juiz de Fora. Margarida, Juiz de Fora. Exato. Tantos e tantos e tantos que estão aí. Amigos e amigas, vamos lá. Ó, falou aqui, então, o Miguel Rosseto, que foi nosso vice-governador, junto com o Olívio Dutra, na gestão do Olívio, período que não tinha atraso de salário, que tinha cuidado com os servidores e com o Estado. Falou Silvana, falei eu. E, principalmente, fale você. Fale, fale. Tu fales no próximo domingo. Fale contra o golpe, contra o Temer, contra o Cunha, contra o PMDB. Fale a favor da democracia, a favor da juventude, das mulheres, da comunidade LGBT, da diversidade, do povo negro, indígena. Fale a favor das cidades. Vote nos nossos candidatos. E em Porto Alegre, Raul Ponte e Silvana. Um beijo, gente. Acompanheu o Raul na TV agora. Obrigado.